Amém. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, 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 o A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Aleluia! Uuuu! Vi é poli! Vi é poli! Vi é poli! Vi é poli! Oh! Oh! Jesus! Jesus! Apoio! Pianobelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Oh, oh, oh. Oh, oh. Jesus, Jesus. Filh-a-sil. Filh-a-sil em conta. Filh-a-sil em prasensas. Filh-a-sil. Don't show people wherever they are here from this earth, Lord, blessed, 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 Lord. Um Lázaro Um helógeno Um Leão Um超ímo Um género Um fio Galinha Um púrgui Um fio Um púrgui 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 Amém. 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 Seja a glória, você que vai ser, o amor de Jesus, Chez, chezze! A CIDADE NO BRASIL 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 Não se torna a quem. Não se torna a quem. Não se torna a quem. Não há dorado, tu porno é feliz já Hoje, não há pra Tomei, pode ser agora Hoje, não há dorado, a chance, a chance Hoje, não há dorado, tu porno é feliz já Hoje, não há dorado, hoje, não há dorado Hoje, não há dorado, hoje, não há dorado Amém. 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 O que você é, gente? o Cachar sí érubiante, o Móginal está em se mesmas. O Móginal está em se esnambiante, o Móginal está em se esforço e os hábito, o Móginal está em se esforço?". Então, eu vou fazer o monte de coisas, eu vou fazer o que esta no senhor tem como Amém. 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 Eu sou treinador meu ouviu e você pode fazer isso que você já está com meu biste. Eu sou aqui nos filmes e eu sou um sérco que eu nunca tinha feito isso. Eu ganhei. E aí eu não vou ficar criando lá, eu vou ficar ali que eu não tenho parte de fazer uma conversa. Ou eu não vou fazer uma conversa que eu tinha feito um dia que eu ia fazer, mas você não acabou de conseguir. Nós somos de uma dimensão. E eu acho que você tem des anos, não do it, não do nível. E é muito grande. E realmente... E lá eu disse... Eu disse que eu ia reclamar. Eu ia reclamar. E eu disse que eu ia reclamar. E eu falei que eu ia reclamar. Eu ia reclamar. Eu ia reclamar. Eu ia reclamar. E eu não poderia dizer que以前, o senhor é que eu não quis dizer que não é assim, eu não quis dizer que não quis dizer que não é assim, que não quis dizer que não é assim. Então para mim, 몰라, quando eu me assinei, ele me disse que eu queria falar que eu queria dizer que eu que eu queria dizer que eu queria ter uma aplicação para a profissão. Ele disse que não queria ter uma aplicação de profissão, ele disse que não poderia fazer isso, Se você não perder isso mesmo, e simplesmente venha flourindo você. Vai dizer, a gente quer que eu tenha muito 4 milhões a trabalho. A gente quer que não tenha muita coisa. É isso tudo bom? Ele quer que você tenha muito bem. Porque a gente quer queICA, e quando a gente quer queira ficar em casa, e quando a gente quer queira ficar em casa, essa a gente quer queira ficar aqui e dizer assim. Aleluia! 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 Nós não gostamos desse nada. Diz o que diz o que você quer é na. Diz o que você quer queira. Então, nós estamos no início. O Brasil, vai lá, não? Nós estamos indo até que, para ir para ouvir. E aí, depois, quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, nós vamos fazer uma intervenção. Você diz, nós vamos fazer uma intervenção, não? Agora, se sete dias, podemos fazer uma intervenção, que eu falo, eu falo. Esse dia o que eu falo. Um dia no dia do dia, depois que eu falo, eu falo, nas cenas, não é um momento em entrevista, eu falo que eu falo que não estava, eu falo que o dia não estava. Então, um dia do dia, mas, eu falo, E aí, aí o meu irmão, sabe que ele fez, ele fez, ele fez, ele fez praém, ele fez isso e e aí, muita gente até a gente se fala e ele diz, ele diz, ele diz, o bom, tudo bem, tudo bem é o quê? E aí, o que é que é que você vai fazer? Não vai ganhar o chichê, se que você vai fazer isso, não vai ganhar o poder de facer, se você vai ganhar o poder de facer. Eu lembro de novo, o que você vai fazer tudo bem, é que você vai fazer o que você vai fazer, você vai levar o que você vai passar. Valeu. e lhe muito bom que eu conheci. É tudo isso que eu tenho que ouvir. E o nosso amor, é uma população que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. É muito bom. E a grandeza do nosso amor de coração. É muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Amém. Primeiro que é uma pessoa que faz quando thirty, então ele faz um sangue ela faz um pecho, então ele sabe? A primeira vez, girls! Femmes! E o final, ela faz muito mal, a fome! E o pire a Jack, a Billio, que já vício Nicola Billio, que tem a eternidade! Ainda assim, ele disse que está a raclcmada. Ele disse que ele disse que está a eu... Como ele disse que... Ele disse que o primeiro, ele disse que isso fez um... Essa fé no mar, no mar contando, no mar joalhê, Man, fã de vergonhação. Onde é que ele? Amém! Dois! 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 Lá o número é que no povo é claro que ele vai ficar a maria, ele vai ficar com a maria de Deus que ele vai fazer a peça. Ele vai ficar com a peça. Como você acha? Você acha que você acha que ele está sobretudo? Mas o nome é. Não se dê na paz dele, mas o nome é a exato. Nesse jeito. Como eu quero dizer, possuir a favor tempo e isso agora, ele vai deixar vano. um Você começou a crescer, 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 crescer... É a filha que a malha ele. Você não precisa reposar... Existem 80 anos e 80 anos em mimam, até os. E em todas as atividades, em casa, em família, em casa, 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 em casa. Por isso que tem um problema, não tem um problema, tem um problema. E por que não tem um problema, não tem um problema para continuar com o trabalho que você quer fazer. Ele foi muito bom, tem um gosto. Tem um chante. Então ele mais aquele que lhe faz o que acontece. Estou estressando. Estou estressando. Estou estressando. Estou estressando. Eu vou falar. E eu não posso fazer a palavra. Eu não posso fazer o que eu não estou fazendo. Eu não posso fazer isso aqui. Então eu passei um telefone. E aí, vamos lá, vamos lá. Amém, 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 amém. 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 é que o Senhor está a pregando a rapidez. Ele está a pregando a rapidez. Ele está a pregando a rapidez. Ele está a pregando a rapidez. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que eles nos pôdem, não? Achei que eles nos nos vencís. Os dit educators dizem que até lá embaixo de Deus do choc. Ele me bat batre naar. Porque vocês acham que os pagains! Vocês acham que os poderes!! São 1,200... Vocês acham que os mil? 6? Muitas tes nomes ganhar! São paga o chaco! E vocês vão ouvir? Chal, chal, chal... olha isso, olha isso. Vamos para a roger. Eu vou fazer o que você fez. Ele não pode. Porque é um obstáculo a prião. Isso é obstáculo, isso é um blocagem a prião. 1. Oração no carabonien, carifam. 2. Espíritu egoísmo. 3. Espíritu no pardon. Paronê, 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 paronê. Por ondê, paronê faze o colô. 3. A menina da arte da arte da arte da arte da arte. Praontonê? Oi, paronê? Deus? Marçal? Ou, é uma chata de estudia. Adapt Montreal. É uma chataomenada sobre a fé выдвинholidade que se disserenia popularmente hoje com cuidado sén ativar também aqui sonido. A 간 cidade tonta sobre a pé outra Richtung. O homem é maravilhoso, o homem tem que ser O que vão dizer, meus caros? A gente é seu, a gente vai no meu corpo A gente não queria, não é sorra É isso, é isso, é isso, é isso 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 É isso É isso, é isso É isso É isso É isso É isso É isso Pern É isso não jacoboyer mas é assim não é crédito é crédito não é não é chão é eterno se não é méchan é chão o 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 Não, 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 não. O que Deus te faz, o que Deus te faz? Seis em dia. Exalias 59, versículo 1, 2. É isso aí, sem me formar mesmo. Nos tempos que você tem, me formar mesmo. eu sempre dei um livro que continua lá caira isso na minha soa Isaías 59 você produz a propmens da vida excitingamente você não vai proacional se cotton sur a Operation não vai premiär alguém aqui proib ger Random & Football de uma cidade para trás dePI ou coisinha de Fatale Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. que não é só fazer a minha vida. E que não é só a decisão e eu não digo que eu não estou para ela ou não forçando a vida. E que decisão mesmo que eu não souvê? Isaías 7, versículo 1, versículo 1, versículo 1, 2. O que lá, você lhe diz? Ok, ali. Ele diz, Não! Lâme de Deus Daniel não é para que eu pudessem. A sua mão, para que eu não pudessem. Que você não pudessem. Mas são os inimigos que fazem uma separação entre você e o teu Deus, são os pecados que vocês caem sua face e lhe empêcham. É isso aí? É isso aí. Commençam vocês. Não, 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 não. Então, a tentação não é parte do peixe, mas tombe-se da tentação do peixe. Porque Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem cometer o peixe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bom isso aqui. É a visão. O que você acha que você quer dizer? Maria e Farnam. A relação com a harmonia entre Maria e Farnam. 2... É o! 3... É o que você quer dizer? 4... Não sei se. Você tem que se padronar? Você quer dizer... Mas inclusive boà é eiboucair! Su responsável é a peixão! Teяс a peixão! Ele é na repsienie. Um abraço. que todos não conhecem o peixe, todos não conhecem o rayso, é um abraço. jumps nesse pain, apót promotion, pedagati, pega, Mas não dizem que não todos nós, não dizemos pêchê. Mas se você não faz um crime ou não faz um couto que tuei-se a um couto. Isso é crime. Isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um pechê que não pêchê que você não diz, o diabete. Eu espero que a igreja está vivendo, compreendendo, ou informação, ou informação, ou mesmo que a casa está ouvindo a rádio 100.9 FM, rádio da manhã de Angélia, Orlando. Então o que você faz a decisão de fazer? Se você faz isso, você vai lá e se vê lá na vida. O senhor não vai falar agora, mas já me respondi. É comum que a gente não vai falar assim, porque a gente não vai falar assim, porque a gente não vai falar isso mesmo, mas que a gente não vai me empaixar de me livrar. Não há nada de ver, mas que a gente não vai falar. Eu consigo dizer isso, eu falo antes, acima de me falar antes de voltar ao dia, de noite ou do dia. Como eu falo Clinton, a gente 13 anos na hora de fazer como a mamães. INSTEADOR ESuc dw müba! A gente deve correr praxo a de uma cidade. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei que a gente falou que em si tu parles, ele se derrlait primeiro. Ele se parla de uma forma, ele me pediu, por favor, ele disse que ele disse que ele muito bem, ela disse que venha aí. Vamos a camera, vamos lá, vamos lá, vamos nos... Vamos nos... Vamos nos quitter. Vamos nos falar. Vamos ter que ir atrás do que a gente que nós morremos. Vamos ver o que vamos cá, vamos lá no mesmo nível. Vamos lá no mesmo tempo. Vamos falar, o dia vamos lá, o dia vamos lá! e eles passam em ruas trombógles para não o сказать, car naikka, não teria myś acronym politicamente prevention às mulheres. Não, não! Mas ali disse mais! Mas é você e. É, você quer dizer, está às razões do seu trabalho. Você tá feito com medo mesmo, que quando ваш a fizer isso? Eu adoro filho e 거x, serem assim, são trabalhadores de livro... Então, eu vou pedir, pronto stands para manter 8 milions address . Comprar, solos, solos! E tudo isso! Para falar aqui, mas para o melhor. Ah, não tem querer. Você tem o que fizer a mágica que diz aí? Imagine que isso aqui, e isso é assim que eu, dizem-se. Como é que você vai sobre a primeira coisa? Então, Deus me diz assim, Jesus, Jesus e Jesus, Jesus, Deus. Então, por quê? Será que o Senhor Jesus tem respondendo que está ali na revanche! Seus, porém a revanche a revanche? Quem sabe a revanche? Você está escravidamente em vencer para não aprender com os escravidos, não nos ensinamentos, se encarar com os escravidos, mas nos escravidos para a revanche a revanche a revanche a revanche. Se escravidamente, por favor. Ui, mas des afilas! Se escravidamente não seomi se acolhe. Amém. 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 que façam a vida. Então vindo para que não sofre, veni com nós. Veni a nos livros de si. Vem ver com hundrede. Olha vocês, vocês. Dê um dia, dia, dia. Dê um dia, dia. Comem-i, você faz a palavra. Que l'estem você guarda? Que lestem você protesta? Que lestem você pede? Que lestem você sente? Que lestem você pede? Que meu pai, a classe, o amor de meu pai, a todos convidados de seu destino, Sois, e de ver, se chica mesmo, e a apresa, e com toda igualdade, amém, a chata. Toute bataille de Javier, amém, toute bataille de Javier, Seu servite, caçou o pau, cu da gareja de Javier, cu da gareja de Javier, Cu da gareja de Javier, amém, toute bataille de Javier, O meu Deus te importar, cu da gareja de Javier, Amém. 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 Amém.